Bom dia! Acordaram aí, gente? Maravilha, tamo junto! Então, olha, hoje eu vou dar pra pochete e estômago alto. Quero que você capriche nesse treino, hein? Vamos perder aquele volume aqui, né, gente? Isso, ficar com o abdômen bem bonito, bem bacana pro verão. Dá um joinha pra nós aqui embaixo do vídeo, garante o joinha. Isso. Se você ainda não se inscreveu, vai aqui embaixo do vídeo, tem a palavra inscrever-se. Clica lá. Aí tem um sininho. Você clica no sininho e vai aparecer três sininhos, três opções. Você vai na opções todas. Beleza? Fez isso? Agora, se você, depois de fazer isso, quiser receber na palma da tua mão os vídeos, eu mando pra você gratuitamente. Nesse número de WhatsApp aqui, tá? É só você colocar o meu telefone no seu WhatsApp e eu te mando. Combinado? Isto! Maravilha! É isso que eu queria falar pra vocês. Vamos começar os exercícios com muita disposição. Vem com a gente! Olha só, preparamos um treino legal pra você fazer hoje. Olha que bacana. Você vai deixar essa perna aqui atrás. Isso. Ó, tá vendo? Na meia ponta. E vai. Contrair o abdômen quando abaixar o bastão. Vou repetir. Você tava aqui, ó. Um. Dois. E a segunda vez, você sobe a perna. Então, ó. Contrai. Sobe a perna. Ok? Você vai fazer 30 segundos só. Um pra cada lado. Beleza? Combinado? Respira. Começou. Um. Sobe. Dois. Sobe. Aê, gente! Aproveita, dá o joinha. Aqui embaixo. Isso. Foi. Isso. 30 segundos só, gente. Devagar. Vai. Volta. Isso. Contrai. Volta. Isso. Contrai. Deu. Respira aí um pouco. Se inscreva no canal. Basta você apertar o botão inscrever-se. Que tá aqui embaixo do vídeo. Enquanto você respira aí. Pra fazer o outro lado. Isso. Aproveita e dá o joinha também. Isso. Obrigado. Isso. Se quiser compartilhar no WhatsApp com os amigos, ó. Compartilha que a gente agradece. Tá bom? Vamos fazer o outro lado? Tá lá. Né? Então vamos lá. Aqui. Contrai. Sobe. Pode fazer. Tô contando. 30 segundos. Contrai. Contrai. Sobe a perninha lá atrás, ó. Contrai. Sobe a perninha. Vai. Sobe. Vai. Tá vendo que a barriga vai pra dentro? Se você levar um golpe no abdômen, ó. Contrai. Isso. Vai. Contrai. Vai. A contração é só do abdômen. Não abaixa o ombro, tá? Isso. É só do abdômen. Beleza. Respira aí. Isso. Já se inscreveu? Deu tempo? Se não, agora você pode se inscrever. Você se inscreve no intervalo e dá o joinha no outro. Vamos lá. O próximo exercício eu vou mostrar pra vocês, ó. Um. Sobe. Dois. Quando você fizer isso, ó. Olha o Mauro, ó. Estenda bem o seu braço. Ok? Vamos lá? Isso. 30 segundos. Você vai suspirar um pouquinho e repetir mais 30 segundos. Atenção. Preparou. Barriga pra dentro, gente. Não solta o abdômen. Isso. Não vai pro ombro lá atrás. Ombro aqui na frente. Combinado? Isso. Começou. Aqui. Contrai o abdômen. Lá. Contrai. Aqui. Contrai o abdômen. Lá. Estenda a perna. Estenda bem os braços. Barriga pra dentro. Isso é muito importante, hein, gente? Tá? Vai. Contrai. Vai. Isso. Contrai bem o abdômen. Falta pouco. Mais um pouco. Você vai conseguir. 30 segundos só. Deu. Respira um pouquinho. Toma um gole de água. Compartilha mais um pouquinho com seus amigos do WhatsApp. Coloca no Facebook. Isso. Que dá tempo do pessoal entrar pra pegar o treino. Tá? Vai ficar gravado no canal? Vai. Ficar gravado no canal. É. Mas dá tempo de você dar uma compartilhada aí pro pessoal pegar a estreia. Preparou? Começou. Um. Sobe. Dois. Empurra o tórax pra frente. Direito o braço. Braço esticado. Isso. Sobe. Desce. Ai, eu não consigo chegar até o pé. Não tem importância. Você chega até onde você conseguir. Ó. De boa. Tá? Vai. Falta. Vai. Falta. Se prepara que lá vem chuva, hein, gente? Vamos lá. Esse é o começo do treino. Atenção. Deu. Respira. Agora você vai descer. Então, eu quero que você pegue uma almofada se você precisar. Ou uma... Esse exercício, gente, você vai usar o sofá pra prender o seu pé. Ou algum móvel que você possa prender mesmo o pé. Pra você conseguir subir e descer com estabilidade. Até você ter bastante força no abdômen. Fazer isso sem precisar prender o seu pé. Tá? Então, olha. O Mauro tá se ajeitando aqui. Ele vai pôr o pé. A força do pé. Embaixo do sofá. Olha só como dá pra fazer. Vamos lá, gente. Olha. O exercício é esse, ó. Subiu. Desceu. Aí, sobe de novo. Vira pro lado. Volta. E desce. Aí, sobe. E desce. Sobe. Vira pro lado. Voltou. E desce. Tá? Vamos lá. Esse você vai fazer um minuto. Porque ele tem bastante movimento. O seu pezinho tá preto. Começou. Subiu. Desceu. Só a pontinha do pé no sofá, viu, gente? Aí, subiu. Desceu. Subiu. Vai pro outro lado. Um pouco mais devagar. Sobe. Desce. Agora vai. Sobe. Virou. Voltou. E desce. Sobe. E desce. Sobe. Virou. Parou aqui. Pra depois descer. Isso. Vamos lá. Sobe. E desce. Sobe. Virou. Parou. Depois desce. Sobe. Desce. Subiu. Virou pra cá. E isso. Solta o ar. Inspira. Solta. Isso. Devagar. Vamos lá. Mais um pouquinho. E desce. Desce. Sobe. Inspirou. Pois. Devagar. Desce. Sobe. Pois. Voltou. Top. Desce. Desce. Sobe. Pois. E desce. Gente. Esse foi em seguida. Um minuto. Porque. Como ele é bem composto. Bastante movimento. Virou pro lado. Virou pro outro. É de um preso. Algum móvel. Alguma coisa. Pra você. Conseguir subir. Né. E não se frustrar. Certo. Então. É um minuto. Direto. Esse daqui. Você pede o passo. Tá bom. Agora é o próximo. Gente. Olha só. Afasta bem. Isso. Vamos afastar um pouco. Esse sofá. Prendeu aqui. Mas deu certo. Isso. Você vai colocar o bastão. Atrás da sua perna. Tá? Isso. Vai subir. Tirar o ombro do chão. Só 30 segundos. E vai pra cá. E pra lá. Beleza? Vamos lá. Atenção. Respira. Opa. Preparou. 30 segundos. 30 segundos. Só. Olha pro céu. Pra não forçar o pescoço. Vem mal. Isso. Pensar. Começou. Simples, né, gente? Mas faz pra tu ver. Não corte o pescoço. Olha pra cima. Isso. Só 30 segundos. Eu não quero você forçar o pescoço. Desirense. Força aqui, gente. Empurra o vidro para o chão. Porça. Empurra o vidro. Deu. Mira lá. Solta. Respira um pouquinho e vamos começar. Começou Olha pro céu Deu, respira Beleza O próximo eu vou mostrar pra vocês Ó, é um pouco mais difícil Se você não conseguir, eu vou deixar você fazer ele na parede Você vai tentar colocar o seu bastão aqui e aqui E eu sei que exijo uma certa abertura de pé Se você não conseguir ter essa abertura Eu vou deixar você apoiar os pés ali, ó Na parede Você coloca Os pés, tá tirando o tênis, gente Pra não sujar a parede, tira o seu também Assim não marca a sua parede, tá bom, gente? Beleza? Isso, coloca os pés Afasta bem as pernas Isso, tenta subir mal Vê-se a sua distância Subiu, viu Se você achar que tá difícil, se afasta um pouco mais Tá? Vocês também E aqui, ó Se você consegue, você vai fazer pressão com as pernas pra dentro Vai trabalhar um pouquinho a musculatura interna da corpo O que que vai ser? Subiu, desceu, beleza? Estamos juntos, gente? Ou desse jeito, ou daquele Desse jeito que é mais fácil pra você Eu gostaria que você sentasse esse Subiu Isso 30 segundos Você vai conseguir Tira o ombro do chão E vai Segura, ó Fazendo uma pressão leve Despeça o corpo bastante Tá vendo? Deu Respira Respira aí, gente Uh, sentiu? Você vai sentir Vai acabar com o estômago alto com essa pochete Vamos? Maravilha Então, olha Essa forcinha que você faz com o pé Pra segurar o bastão Pode ser difícil no começo Depois, quando você estiver mais treinado Mais treinada Você consegue, tá? Vai depender muito da abertura De perna que você tem Tá bom? Vamos lá, gente? Mais 30 segundos? Então, vamos Vou fazer aqui Ó, coloca aqui Coloca lá Tá? E agora, ó Ó o que você vai fazer Você vai subir Vai descer Não precisa subir muito Pode tirar só o ombro do chão Beleza, gente? Atenção Começou Eu toco o bastão e desço, ó Deu Respira Ui Fizeram, gente? Maravilha Fizeram isso, né? Então, tá bom Agora você levanta Devagar Mais dois em pé Dois que vocês vão amar Isso De prêmio Como você fez Porque vocês fizeram esses mais difíceis, né? Então, vamos lá Então, aqui, ó Um Dois Três Um Dois Três Tá? Você vai fazer 30 segundos Respirar mais tempo Segura o bastão Aqui, ó Tá? Não é nem lá Nem aqui Ó Aqui Estenda bem os seus braços Outra coisa importante Abdômen Pra dentro Tá? Contra a abdômen Segura na pontinha Isso Deixa eu vir mais pra frente Ajeitar aqui Isso E Um Dois Três Um Dois Três Isso Continua Esse é bem divertido Quando você subir o joelho, ó Você Contraia o seu abdômen Bastante Isso Deu Respira Isso Toma um golinho de água A gente deixa sempre a água perto de você Malha a boca Vamos lá De novo Sente bem Os braços Contra o abdômen Um Dois Três Aê Contra o abdômen Inspira pelo nariz Expira pela boca Sempre Faça os exercícios com o abdômen contraído Não faça com o abdômen solto Estenda bem os braços Estão vendo? Super esticado Aí Respira Normal Deu Respira mais um pouquinho Que nós vamos mostrar o próximo Você vai agachar Isso Isso Voltar Tocar o pé Agachar Tocar o outro pé Só isso Faz de perfil Mauro Que eu quero mostrar esse agachamento Bumbum lá atrás Tá? Lá atrás Ninguém agacha A gente Com o bumbum Aqui ó Senão o joelho vai pra frente Tá? Beleza? Começou Desce Desce Isso Toca o pé Com o bastão Ah, não consigo tocar o pé com o bastão Vai até onde você consegue Vai até onde der pra você fazer Existe um jeito de fazer o exercício Que você adapta a sua necessidade física Ao seu A sua resistência A sua habilidade Né? Aí Você adaptando o exercício Você vai melhorando Ao pouco Combinado? Respira um pouco Isso Nós já vamos começar A segunda rodada Respira aí Inspira pelo nariz Solta pela boca Vamos lá Estende bem o braço Lá cima da cabeça Começou Um Dois Desce 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 Isso Quando você descer Não só com o abdômen Gente Quando você contrai o abdômen É pra fazer o treino inteiro Com o abdômen contraído Combinado? Combinadíssimo, né? Então vamos lá, gente Um pouco Respira E parabéns Se você fez até aqui O treino hoje É esse Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui Embaixo Embaixo do vídeo Como é que foi o treino pra vocês Né? E se vocês estão fazendo com dificuldade Com facilidade Se vocês estão fazendo todos os dias Três vezes por semana Cinco dias por semana Né? Coloque a sua dúvida aqui embaixo Que a gente responde Beleza? Deu joinha, né, gente? Então Tá ótimo Um belo dia pra você Que Deus abençoe Você e a sua família E até o próximo treino Tchau 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 Tchau